Essa é uma peruca Loura Front Lace com franja, é uma peruca curta de 35 cm, ela é na cor 10, é uma peruca tingida de cabelo indiano, essa peruca ela vem só com a franjinha e vem sem corte, então a cliente geralmente corta, faz aquele cortezinho chanel, vai ficar mais ou menos assim, que aí fica bem certinha, mas tem gente que gosta de usá-la assim, que ela fica desfiada, fica um estilo também bacana, então você pode até usar assim durante um tempo e depois cortar mais ela, vocês podem ver a franjinha, essa cor é uma cor muito bonita, é um louro bem claro, sem mecha, a peruca toda por igual, para vocês verem a tonalidade dela, para vocês terem uma noção muito boa da cor, o topo dela, ela tem franja, vocês podem ver, o legal das frontes lace com franja, vou mostrar para vocês, aqui está a lace dela, ela tem a lace, vocês podem cortar a lace, pode usar com a franja jogadinha, também, né, ou então até prendê-la, fazer um penteadozinho assim, pode prendê-la, fica também bacana, vendo, se jogou, se jogar para o lateral já fica um detalhezinho bacana, aí você prende, pode usar a franja também jogada, e fica um estilo bem legal, a franja jogada, vou colocar o de frente, para vocês verem a franja jogada, como é que ficaria, o bom de franja é que dá muita mobilidade a peruca, muito obrigada por assistirem meus anúncios, assistirem meus vídeos, tenha um ótimo dia.